Se você já acompanhou nossos episódios, viu que por muito tempo o samba era marginalizado. Era visto como o de pessoas desordeiras e, por isso, tinha que ser feito e tocado às escondidas. Isso acontecia porque o samba tinha como origem as camadas excluídas da sociedade, como os ex-escravizados. Ele consegue sair das casas das chias baianas, o único local que poderia ser cantado com uma certa segurança, através da intermediação do teatro de revista, um gênero teatral que apresentava características importantes da cultura do país. Em 1917, é lançado pelo Telefone, registrado pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, o baiano, com composição de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, e Mauro de Almeida, o que seria o primeiro samba oficial. Outro fator que contribuiu para a desmarginalização do samba foi a ação de Getúlio Vargas. O presidente buscava maneiras de ter o apoio popular e, entre as medidas, passou a levar o samba para a Rádio Nacional. Além de se aproximar de parte do povo com essa estratégia, Vargas também determinou que as escolas de samba passassem a fazer enredos de exaltação à república. Isso abriu caminho para que o samba não fosse mais tão perseguido e, consequentemente, passasse a se desenvolver ainda mais. Nas décadas de 20 e 30, surgem novos sambistas e variações, como samba-enredo, samba-canção, bossa e tantos outros, que colaboraram para que o samba fosse uma marca desse país hoje em dia.